Pra que ligar, ficar me torturando Pra que chorar, todo esse sofrimento Não vai adiantar, me conformar Joga logo a toalha, vou sonhar Viver sem esperanças não dá, preciso mais Às vezes sofrendo eu ligo o rádio E peço a canção que lembra você Eu não me seguro, vejo o seu retrato Pergunto a Deus, por que perdi você? Eu sei machuca, mas é bom lembrar de você Até parece que eu gosto de sofrer Eu sei machuca quando escuto essa canção O tempo passa e você não sai do coração Eu sei machuca, mas é bom lembrar de você Até parece que eu gosto de sofrer Eu sei machuca quando escuto essa canção O tempo passa e você não sai do coração Pra que ligar, ficar me torturando Pra que chorar, todo esse sofrimento Não vai adiantar, me conformar Joga logo a toalha, vou sonhar Viver sem esperanças não dá, preciso mais Às vezes sofrendo eu ligo o rádio E peço a canção que lembra você Eu não me seguro, vejo o seu retrato Pergunto a Deus, por que perdi você? Eu sei machuca, mas é bom lembrar de você Até parece que eu gosto de sofrer Eu sei machuca quando escuto essa canção O tempo passa e você não sai do coração Eu sei machuca, mas é bom lembrar de você Até parece que eu gosto de sofrer Eu sei machuca quando escuto essa canção O tempo passa e você não sai do coração Do coração Do coração